O estudante com problemas na fala e gagueira se tornou o presidente da maior potência mundial, os Estados Unidos da América. Joe Biden começou a carreira em um escritório político democrata, logo após se formar em direito. No local, recebeu incentivo para se filiar ao partido, onde dedicou a juventude. Ele não teve nenhuma participação em atividades profissionais fora desse ambiente público e de militância. Então, a gente precisa considerar essa situação. Ele teve uma carreira muito importante nessa militância estudantil, ele entrou no Senado, fez um excelente trabalho, foi vice-presidente dos Estados Unidos. Então, ele teve, na verdade, uma carreira política bastante sólida e bastante próspera em termos da política, dizendo assim. Logo, Biden ganhou uma vaga para o que no Brasil chamamos de Assembleia Legislativa. Dois anos depois, deu um passo ousado. Sem recursos financeiros para uma campanha política, conquistou vaga no Senado norte-americano. A primeira de sete vitórias consecutivas. Mas, em 2008, abriu mão do Senado e se tornou vice-presidente dos Estados Unidos no governo de Barack Obama. E, em 2020, na disputa contra Donald Trump, se tornou o presidente mais votado do país. O governo Biden foi cercado por polêmicas, recebeu muitas críticas por retirar as tropas militares do Afeganistão, que deu espaço para o Talibã voltar ao domínio, ter uma política de imigração mais rígida, apoiar financeiramente a guerra na Ucrânia e, principalmente, o aumento da inflação, que impactou no custo de vida da população norte-americana. Para Fernando, observador-chefe na Casa Branca, a pandemia o prejudicou. Então, o ponto negativo foi realmente a pandemia, que prejudicou bastante a administração do presidente Biden. Mas, por outro lado, há um lado positivo também, que são, na verdade, pontos importantes para essa sobrevivência num período como esse, como foi, na verdade, um plano chamado American Rescue, que foi na cerca de 1 milhão, 1,8 trilhão, na verdade, de dólares injetado na sociedade americana. Só que, quando você injeta esse dinheiro, você realmente desencadeia uma série de problemas, como é a alta da inflação, que é ainda hoje que os Estados Unidos acabam vivenciando isso. Então, a gente tem acertos e erros e infelicidades, querendo ou não, para a administração do Biden. Em 2024, o chefe estaduniense deu início à campanha de reeleição, mas em julho, desistiu por causa da idade avançada. O que acontece que, do meu ponto de vista, eu acredito que o presidente Joe Biden entrou muito tarde para ocupar um cargo na presidência dos Estados Unidos. E aí a gente está falando realmente da idade avançada dele. Então, quando ele é eleito efetivamente para a Casa Branca, ele já chega com a idade avançada e com a saúde também bastante debilitada. Os presidentes Lula e Biden possuem uma boa relação. Isso ficou ainda mais claro nas eleições deste ano, quando o presidente brasileiro expressou total apoio para ele, o que pode complicar a relação entre os dois países durante o governo de Trump. Lula deve enfrentar algumas dificuldades. Por isso, especialistas acreditam que essa é a hora do Brasil se consolidar com outros mercados. O que causou agora um problema à frente foi que, com a prove do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Kamala Harris, agora nós teremos o presidente Donald Trump liderando o país pelos próximos quatro anos. Há muito que se trabalhar. É certo que nós sabemos que a relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos é uma relação comercial robusta. Nós temos aí uma balança comercial de 35 bilhões de dólares entre os dois países, Brasil ainda deficitário. Então a gente vem ver, na verdade, um desafio aí pela frente para aquilo que pode acontecer. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de Acrítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.